Boa noite, esse boa noite tá horrível, boa noite, aí sim gente, saí lá do Rio Grande do Sul de 6 graus, cheguei aqui 36, tô tentando me manter acordada, né? É um prazer estar aqui na Campus Pari falando pra vocês, eu tava sentada ali e pensando na minha trajetória, em São Paulo eu tava fazendo a Campus Pari lá e vi uma pessoa palestrando aqui em cima e eu falei, eu quero estar lá em cima um dia, eu não esperava que ia ser no mesmo ano, né? Então acho que o papai do céu adiantou os planos aí. Bom, a palestra que eu vou falar hoje é uma palestra muito voltada pra preço, pra valor e eu vou fazer uma pergunta pra vocês, quem aqui quer um dia ser dono do seu próprio negócio, levanta a mão? Eu não tô enganada, eu tô na Campus Pari, né gente? Eu já fui uma de vocês, já tive, já fui desenvolvedora, já trabalhei como analista, como gerente, líder de equipe e hoje eu sou consultora de tecnologia, faço transformação digital nas empresas, eu hoje sou empreendedora, eu trabalho por conta própria e eu vejo que a gente tem uma lacuna enorme em termos de habilidade e atitude, a gente não tem competência pra vender, né? A gente tem uma visão muito boa de negócio, a gente fala, nossa aqui eu tenho oportunidade, eu vou crescer aqui, a gente desenvolve um app, coloca ele pra rodar e não vende. E por que que não vendeu? Porque eu não ouvi, eu não perguntei, eu não pesquisei, eu não experimentei. Então, essa palestra é pra falar um pouco pra vocês desse caminho de empreendedor. A gente fica muito na nossa cabeça, as nossas ideias, os nossos pensamentos, o que que a gente acha, acha. Quando a gente acha, a gente não tem certeza que pode dar certo. Então, eu vou trazer uma palestra bem reflexiva pra vocês e quem quer ser empreendedor vai saber ir nesse caminho, tá? Vamos lá. O que que é necessidade? Necessidade é um estado interno de insatisfação causado pela falta de algum bem necessário ao bem-estar. Eu necessito de alguma coisa. Eu preciso que aquela lacuna seja preenchida. Eu tenho que fazer um trabalho do quê? De ouvir. Se eu tenho necessidade, eu tenho que ouvir a necessidade do meu usuário, do meu cliente. Eu não posso simplesmente desenhar toda a solução na minha cabeça e apresentar pra ele como se fosse um castelo de igreja encantado e que tudo aquilo que fizesse muito sentido ser a realidade é dele, o cenário é dele. A gente comete esse erro com o intuito de ajudar. Só que em vez da gente ajudar, a gente atrapalha. Então, a gente precisa ouvir mais o nosso cliente, o usuário, pra poder oferecer serviços e produtos melhores. E aí isso vem muito com a oportunidade. Oportunidade é uma ocasião favorável, um ensejo, uma conveniência. Representa a qualidade do oportuno. Eu vi a necessidade ali e eu quero criar, fazer disso uma oportunidade. Quando a gente linka, quando a gente tem esse insight que é uma oportunidade e a gente resolve investir, o que que acontece? Esses booms que a gente vê no mercado, de Facebook, de LinkedIn, de Instagram, de apps que as empresas grandes compram. Então, a gente começa a ver que as pessoas estão atrelando o quê? A necessidade que todos nós temos com a oportunidade de criar algum produto e serviço que não existia e que passou a ter. E aí você fala, nossa, mas aquele rapaz acabou de sair da faculdade, ele não sabe nada de empreendedorismo, ele não fez nenhum MBA, ele nunca investiu, mas ele fez o quê? Ele viu uma oportunidade de negócio e ele ouviu a necessidade das pessoas. Então, ele coletou feedback. E o mais importante disso tudo, a gente não fica guardando dinheiro hoje para fazer o projeto inteiro. A gente faz pequenas partes. Então, eu tive essa necessidade, eu tive esse insight da oportunidade, eu vou gerar uma parte do meu negócio. Eu vou botar isso no mercado, eu vou rodar, vou coletar feedback e vou melhorar a ferramenta. Por quê? Com a melhoria da ferramenta, eu consigo novos clientes, novos investimentos e até novas melhorias, novas ideias, novas ferramentas. Então, guardem isso, necessidade, oportunidade. Se eu tiver a necessidade junto com a oportunidade, eu vou ter o que eu chamo de valor de negócio. O que é valor? Valor é o que eu estou entregando para o meu usuário. Ele está vendo o valor de comprar, de pagar uma mensalidade, de absorver. Eu atendi a necessidade dele e criei uma oportunidade. Se eu coloco isso num aplicativo ou até num modo responsivo, que eu posso acessar por tablet e outros devices, eu estou dando oportunidade a ele de acessar informações ou ter produtos e serviços de qualquer plataforma e de onde ele estiver. Então, isso agrega valor. E quando a gente está fazendo produto e serviço, a gente tem que pensar o seguinte, isso que eu estou pensando, que está na minha cabeça, é usável? As pessoas vão usar isso? É viável de construir ou é uma coisa megalomaníaca, científica, que não tem, eu tenho que ter um investimento muito grande e eu não tenho nem pessoas com esse conhecimento? É factível? Eu consigo arrumar investidor? Eu tenho como sustentar essa necessidade e essa oportunidade? Então, quando a gente for pensar em produtos e serviços e negócios, a gente tem que pensar nessas três vertentes, usável, viável e factível. Beleza? Bom, preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Você pode comprar algo que vai atender uma necessidade pequena, curta, momentânea, mas ela não tem valor. Exemplo disso, quando a gente compra coisas da China, do Paraguai, naquela época que a gente estava comprando esse tipo de coisa, a gente sabe que vai durar dois meses, três meses. Então, eu vejo o preço. Agora, se eu quero comprar uma coisa que vai ter longevidade, um produto, um serviço, eu começo a ver o quê? Valor. Se eu vou comprar um notebook para trabalhar, eu viajo muito, preciso dessa ferramenta, eu não vou me importar em pagar um valor mais alto em 12 vezes sem juros, porque eu sei que ele vai me entregar valor, ele não vai me deixar na mão na hora que eu precisar. Se é uma coisa esporádica, eu vou ver preço. Então, há uma grande diferença entre preço e valor. Quando eu estou falando de preço e valor, eu já estou dizendo quem são os meus consumidores. Não é loja para a gente vender tudo, é loja para a gente vender o público-alvo. O público que vai atrás de preço tem um perfil. O público que vai atrás de valor tem outro perfil. Nós vamos ver profissionais de tecnologia comprando muita tecnologia, muita ferramenta, notebook, device, tablet. Por quê? Porque ele precisa testar tudo o que ele está fazendo. Se eu pegar, de repente, uma pessoa de outra profissão que não entenda tanto de tecnologia, ela vai atrás do quê? Do preço. Porque, para ela, não vai ter tanto valor. Então, se a gente começa a pensar nessa diferença, a gente já começa a pensar o seguinte, quem são os meus consumidores? Ou melhor, quem são os meus concorrentes? A gente vê muito assim, ah, mas eu fiz esse produto, esse serviço, o fulano foi lá e copiou. Será que ele copiou o preço ou ele copiou o valor? Porque valor dificilmente a gente copia. Porque valor tem entrega. Qual é o perfil desse profissional? Nós, como pessoas de tecnologia ou de outras áreas, que queremos ser empreendedores, queremos oferecer produtos e serviços melhores para os nossos consumidores, para quem absorve, a gente precisa entender o negócio. Você não vende nada para ninguém, não apresenta nada para ninguém se você não souber o que a pessoa precisa. Qual é a necessidade dela e como o meu negócio pode atender essa necessidade. Hoje eu estava falando até com uma amiga aqui na campus. O que eu mais ouço no mercado é, Annelise, você tem um contrato de consultoria para me emprestar? Um contrato de consultoria que seja um template. E aí eu respondo o seguinte, os seus clientes são iguais? Os seus clientes têm a mesma necessidade? Então, por que você precisa ter um contrato padrão para atender eles? Você precisa ter as necessidades. Eu tenho que saber ouvir. Às vezes, tem pessoas que são mais detalhistas, outras são mais visual, outras são mais auditivas. Eu tenho que saber ouvir, ter empatia. Eu tenho que saber conversar. Não adianta você ficar com um nervoso, ficar tímido. Às vezes, a gente manda aquela pessoa mais tímida que tem na equipe para conversar com um cara que vai investir no nosso produto. O risco dele não investir é muito grande, porque no momento que eu mando uma pessoa dessa, não estou passando confiança e segurança. Eu não estou dizendo que essa pessoa não tem, mas eu estou dizendo que essa pessoa não foi preparada para fazer esse tipo de trabalho. Eu tenho que saber abordar. E a gente, lá na frente, vai falar muito sobre isso. Eu vejo muita, mas muita gente perdendo investidor, perdendo cliente, porque não sabe abordar, não sabe falar, não sabe entender o negócio, qual a necessidade, não sabe ouvir, corta a pessoa quando ela está falando. Então, isso tudo gera um desconforto e não traz nenhuma vontade da pessoa comprar, absorver o negócio. Ter um bom network. A palavra para mim, nessa era, é conexão. A conexão são entre pessoas. Vocês precisam estar conectados. Por quê? Porque se eu não tenho aquele serviço ou produto para oferecer e eu conheço a pessoa que tem, eu posso fazer uma parceria e não perder esse cliente. Se eu não faço parceria com ninguém, eu fico sozinha e perco o negócio. Então, ter um bom network é fundamental nos dias de hoje para a gente poder fazer, trazer mais produtos, inovação, serviços, atender o mercado. Facilitar visualmente. Annelise, a sua sala parece um jardim de infância. Tem um monte de papel colado, um monte de desenho na tela. Por que isso? Porque tem pessoas que são visuais. Eu posso chegar do lado de uma pessoa visual, ficar uma hora e meia falando, oferecendo para ela alguma coisa e ela, ó, não está nem aí. Eu não atingi aquela pessoa. Ela não é visual, ela é auditiva. Então, se uma pessoa é auditiva, eu tenho que sentar e falar. Se uma pessoa é visual, eu tenho que desenhar. Eu tenho que ver como eu vou abordar essa pessoa. O que faz ela integrar comigo? Eu preciso me conectar à ideia daquela pessoa. Então, o papel humano, a gente vê, eu tenho 24 anos de tecnologia, de trabalho em TI, e há 11 anos trabalho com agilidade e transformação digital. A gente vê o seguinte, a gente pode criar várias tecnologias, a gente pode criar chatbot, a gente pode criar blockchain, a gente pode fazer coisas mirabolantes em tecnologia, mas o fator principal de tudo ainda é a pessoa. As ideias que surgem vêm das pessoas, não vêm da máquina. É a gente que cria o negócio, é a gente que vê necessidade e cria oportunidade. Então, a gente ainda tem que trabalhar muito as pessoas. E aí, como eu falei, a importância do approach e do rapport. O que é approach e rapport? Approach é como eu vou abordar a pessoa. Então, se eu estou indo numa empresa informal, onde o pessoal trabalha de croque, short, camiseta, eu não vou aparecer lá para apresentar o meu produto e o meu serviço de terninho, salto alto e coque. Porque eu não estou já criando empatia com o meu cliente. Já estou dizendo que eu vou apresentar algo arcaico, robusto, com outro perfil. E o que é rapport? Rapport é o espelhar. Como que eu espelho nas pessoas? Como que eu mostro para ele que eu estou interessado na ideia dele? Que a ideia dele é viável. Olho no olho, conversa olho no olho com a pessoa. Ah, então, o que você está me explicando? Desenho. Você quer aqui dessa forma? Você quer da outra forma? Os métodos mais simples de aprendizagem são os métodos que nos ajudam a chegar à necessidade e à oportunidade. Não inventa firula, porque você não conhece a pessoa. Qual o exercício que eu faço como consultora? Entro na página da empresa, leio qual é o produto, o serviço da empresa, como que a empresa trabalha. Se eu vejo no LinkedIn que eu tenho alguns amigos que trabalham nessa empresa, eu pergunto, eu sondo, eu falo, faço algumas questões. Para quê? Para chegar lá preparada. Eu tenho que cativar o meu cliente. E eu não estou dizendo que isso tudo é falso. Não tem nada falso. Eu apenas estou trazendo uma oportunidade, eu preciso criar uma oportunidade de chegar até esse cliente. Eu não posso é demonstrar um comportamento quando eu vou lá conversar e durante o trabalho ser outro. Eu tenho que manter essa linha. E aí a gente faz uma pergunta, eu ouço muito isso nas palestras. Ah, Annelise, e o job rotation? É uma boa prática entre os profissionais de negócio e produto? Vou explicar um cenário para vocês e vocês vão entender melhor. Eu tenho um desenvolvedor ou um analista trabalhando num projeto e ele está do lado do cliente. Ele vai lá, valida com o cliente a necessidade, ele valida as regras de negócio e aí, de repente, do nada, assim, num piscar de olhos, o gerente vira ou o líder da equipe fala, olha fulano, você não vai mais atender esse cliente. Quem vai agora é fulano. E aí o fulano novo vai lá e o cliente trata ele mal. Por que o cliente trata ele mal? E por que o cliente não gosta, o usuário? Porque ele não foi envolvido, ele não foi comunicado sobre essa troca. Quem que tem a informação sobre o produto, sobre a necessidade e sobre o projeto? É o rapaz antigo que estava fazendo um trabalho junto com o cliente, o usuário, ou é esse novo que acabou de chegar já falando, me passa aí o que você quer? Olha a diferença de abordagem, olha a diferença de comportamento. Então, é arriscado ficar trocando as pessoas, mudando as pessoas na hora de abordar o cliente. É arriscado de eu pegar pessoas sem nenhuma, nenhum tratamento sem chegar para ele e falar, olha, o cliente fazia isso, o cliente fazia aquilo, o cliente já está avisado que foi trocado a pessoa, o profissional que vai atender. Então, tudo isso tende a minar e a falhar o meu negócio. são coisas simples, pequenas, mas que juntas levam o meu cliente, o usuário, a começar a ter ranço do meu produto e serviço. E aí, quando isso acontece, o cliente vai chegar para você já falando de uma forma não muito legal, tipo, se você não me entregar isso até essa data, eu vou para o seu concorrente. Quem já ouviu isso levanta a mão? Nossa, pouca gente, né? Achei que tinha mais gente. Então, assim, é praxe acontecer isso. Quando a gente começa a ter problemas de relacionamento, de conexão, sem ter comunicação, a gente começa a minar o nosso produto por melhor que ele seja, por melhor serviço que ele tenha, a gente começa a minar. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouco de algumas técnicas e ferramentas que vocês podem usar com os seus clientes e usuários na hora de levantar necessidade, na hora de validar ideias, na hora de preparar todo esse trabalho para começar a entregar produtos e serviços. Então, a primeira é prototipação. Não existe nada de errado em você prototipar. O que é prototipar? Você desenhar telas, aplicativos, logos. Não tem nada de errado. Eu prefiro desenhar com o meu usuário, com o meu cliente, a solução que ele pensa do que eu fazer, eu desenvolver e já entregar para ele pronto e falar, olha, captei o que você queria. É isso aqui e pronto, eu estou te entregando. É muito pior. Se eu fizer isso e o meu cliente não gostar, o que vai acontecer? Eu vou ter um atraso de entrega no meu projeto. porque eu vou ter que voltar e refazer tudo o que ele pediu. E nesse refazer tudo o que ele pediu, que ele já não está muito feliz com o que você fez, o que o cliente e o usuário vai fazer? Vai pedir mais. Então, a gente dá abertura para o projeto, o objetivo do projeto e todo o trabalho se acabar em pouco tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra técnica que a gente usa são os cinco os porquês, que é a causa raiz. A gente tem um problema enorme nessa era que a gente vive. Se a gente está com dor de barriga, a gente toma o remédio para a dor de barriga, mas a gente não sabe de onde veio a dor de barriga. Se a gente está com dor de cabeça, a gente toma o remédio para a dor de cabeça, mas a gente não sabe de onde veio essa dor. ou seja, a gente faz solução que nós sabemos em TI muito bem, soluções paliativas, não é? Essa palavra que a gente tanto usa, mas a gente não vai atrás da causa raiz. E isso vai aumentando e vira um monstro. Então, eu vou ter um exemplo para vocês aqui. A gente usa os porquês e as respostas vão criando ganchos para os próximos porquês. Então, o atendente não conseguiu cadastrar os produtos Y. porquê? Ao incluir o desconto do produto, retornou um erro. Mas por que retornou um erro? Não havia vigência do desconto no sistema. Mas por que não havia desconto? Porque a área de produto não tinha cadastrado. Mas por que a área de produto não cadastrou? Não tinha sido treinada para efetuar o cadastro. Então, qual é a causa raiz de todo esse problema? É o atendente X não conseguir cadastrar? Ou é o... Eu não fui treinada para fazer o cadastro. Então, a gente não vai na causa raiz. Então, a gente precisa usar a técnica e precisa saber os motivos. As perguntas, gente. Pergunta é a melhor coisa que tem. Você não paga nada por elas. As perguntas trazem a reflexão. A gente precisa fazer perguntas para restringir o que o meu usuário e o meu cliente quer. Então, qual a necessidade a ser atendida? A solicitação é uma melhoria ou é um problema, uma falha que não está deixando o trabalho de ser feito? Existe um grande problema nessa mudança na era do conhecimento. As pessoas acham que bug é melhoria, é falha, é tudo. E não é. O bug é um defeito que não deixa a gente usar uma funcionalidade. A melhoria é uma funcionalidade que ela funciona, mas que a gente vê melhoria, que ela pode ser melhorada. Ela pode ser mais ágil, mais dinâmica, mais incremental. Então, se a gente não fala o que é uma falha, um defeito e o que é uma melhoria, já tem uma divisão aí de conceito. Qual o prazo máximo para a empresa atender a sua solicitação? Quando eu estou fazendo essa pergunta de prazo, eu estou pensando o seguinte, eu tenho tempo para negociar? O que eu tenho dentro da minha empresa, eu consigo parar para atender isso? Ou eu consigo renegociar esse prazo com o meu cliente e o usuário? Isso é negociação. Isso vocês não vão encontrar em livros, vão falar, mas vocês têm que persuadir no dia a dia. Se a sua solicitação não for realizada, qual o impacto vai ter na sua rotina de trabalho? Você vai parar de trabalhar? Você vai parar de entregar valor para o seu cliente? Você vai perder cliente? Vai perder o usuário? Qual o impacto que tem isso? A gente tem que fazer essa pergunta. O quanto você está disposto a pagar por essa necessidade? Essa é a pergunta melhor que você pode fazer para o seu cliente. Porque ele pode trazer, às vezes, uma oportunidade de negócio que você, como dono, não viu e ele pode estar disposto a pagar um valor bom para ter isso e atender ele. E aí você vai falar, mas Annelise, isso daí é customização. A princípio, sim, mas pense que se der certo para ele, você pode oferecer para outros clientes que têm o mesmo perfil. Então, na verdade, você está ajudando ele e ele está te ajudando. Então, vale a pena conversar e negociar. A gente usa a FOFA que é a matriz SWOT. A gente usa a FOFA para quê? Qual o objetivo que o cliente tem, o usuário? Quais são as forças? O que puxa para cima? Quais são as fraquezas desse objetivo? Eu quero uma nova funcionalidade. O que ela vai trazer de valor? Ela vai trazer mais dinheiro para a empresa? Ela vai trazer mais cliente? Ela vai trazer mais acesso? mais visualização? Qual é a fraqueza? Ah, eu posso sofrer com um hack. Alguém pode invadir o meu sistema. Ele não está seguro. Então, o dólar pode subir e pode inviabilizar esse projeto e ir para o ar. Isso são fraquezas. Quais são as oportunidades que eu tenho no mercado para viabilizar? Eu não tenho concorrente. Ninguém tem esse produto ou serviço ainda. Opa! É uma boa oportunidade. Qual é uma ameaça? Ah, se eu criar algo muito grande e ficar esperando para colocar no ar, pode vir alguém gostar da minha ideia e botar no ar mais cedo. Como a gente já conhece vários players no mercado que já aconteceu isso. Então, quando eu faço essa matriz do fofa, antes mesmo de pensar em investimento, eu já começo a ver vale a pena investir? Vale a pena fazer essa funcionalidade? Vale a pena atingir esse objetivo? porque isso daí já valida a minha ideia. Outra técnica que a gente usa muito é o produto e o visual board extend. Como que a gente usa isso? A gente teve uma ideia. O time teve uma ideia junto com o dono, com o CEO, ou a área de produtos teve uma ideia. Beleza. Vamos validar essa ideia? Vamos ver se essa visão de produto e serviço está bacana? A gente consegue construir? Então, a gente imprime essa folha num papel A3 e aí o time coloca post-its escrito o que eles veem. Qual é o meu alvo? O que eu quero conseguir com esse objetivo do produto e serviço? Quero aumentar carteira, eu quero aumentar dinheiro, eu quero ganhar visibilidade, eu quero colocar esse produto iniciante no ar para depois colocar um mais robusto. Qual é o alvo? O que é a minha meta? o segundo ponto é quais são os benefícios que eu vou ter colocando esse produto e esse serviço no ar? Qual é o meu produto? Tem muita empresa que a gente vai até hoje que pergunta, tá? Mas o que é o seu produto? O que ele faz? O que ele gera valor para você? Ele gera receita? Por que você ainda mantém o seu produto no ar? Quais são as metas? e aí quando eu falo de business goals eu estou falando de metas em termos de negócio que eu quero alcançar? Será que esse produto e serviço ele tem que ficar infinitamente no ar e eu tenho que dar suporte para ele mesmo ele não me dando retorno nenhum financeiro? É isso que a gente tem que pensar. Quem são meus concorrentes ou possíveis concorrentes? Porque eu posso não ter a visão dos concorrentes hoje mas daqui um mês eles podem aparecer e eles podem boicotar. Então quem são meus concorrentes? Como eu vou monetizar? Essa monetização vai ser o que? Vai ser visualização vai ser dinheiro vai ser troca de serviço vai ser parceria quando eu falo monetização eu tenho várias formas de aumentar o meu ganho ou a minha visibilidade trocando ou fazendo parcerias. Custo quanto vai me custar colocar esse produto e serviço no ar na primeira versão? eu tenho capital? Eu não tenho? Eu vou ter que fazer uma parceria? Eu vou ter que abrir para um investidor? Então isso tudo a gente pensa antes e principalmente quais são os canais? Porque se eu definir os canais não souber quais os canais de divulgação o meu produto pode ser bom e eu posso não conseguir vender. Então eu tenho que pensar isso quem são os meus consumidores? Onde essas pessoas estão? Vocês estão aqui na Campus Party e vocês estão vendo várias empresas aqui patrocinando o evento por que elas estão patrocinando o evento? Porque o público delas está aqui o público delas são universitários são pessoas de tecnologia são empreendedores são professores são comunidades então eles vão para onde os consumidores estão aonde as pessoas vão absorver o produto e serviço é onde eles têm que estar então o evento é um tipo de canal sim e a última frase que eu deixo para vocês para fechar essa palestra é lembre-se sempre todo mundo tem cliente só traficantes profissionais de TI tem usuários obrigada gente boa noite temos tempo para pergunta obrigada quem quer fazer pergunta? ninguém perguntas? vamos gente tem tempo não fiquem tímidos aproveita a consultoria de graça tem um aqui outro ali agora oi? a frase essa frase faz um sucesso danado todo mundo gosta é eu acho que é isso a gente ficou impactado primeiro com a frase todo mundo quer ver tirar foto da frase para mim ela é nova inclusive oi boa noite boa noite Michele oi Michele vendo aqui o último a última ferramenta aqui Product Vision Board Extended é isso nem? isso eu acho que na Campus Par eu percebi uma coisa hoje mesmo que eu talvez não dava tanto dava tanta atenção os canais isso aí hoje eu ouvi canais eu falei nossa é mesmo isso é canais tal coisas que aparentemente são futuro mas na verdade é presente em outro país o que você analisa como tendência para os próximos canais aqui exemplo acho que não foi na China aquele exemplo de que tem ali o estoque todo aqui em cima você vê no Drive Thru que é um canal que para a gente alguns produtos é óbvio mas outros nem tanto então qual que é a tendência que você observa nesses canais cada produto vai ter persona para consumir então assim você não pode querer você não pode querer que um cliente você tem produto diferente e que todos os clientes vão consumir o mesmo produto então você tem que ver o seguinte aí entra a prova de conceito a experimentação então vamos fazer o seguinte vamos pegar o produto do cliente A e vamos fazer um experimento de 15 dias com o produto B com o cliente B e vão coletar feedback se a maioria falar não achei legal opa eu posso aproveitar esse produto porque é isso que todo mundo faz em plataforma você acabou de consumir uma coisa ela tem esse perfil então eu vou lá vou oferecer algumas coisas que estão linkadas a isso e aí vai montando o perfil então assim não é que não possa você um cliente absorver dois ou três produtos mas é bom você experimentar a gente tem um problema muito sério e cultural que a gente vê a experimentação como um gasto eu vou gastar dinheiro para experimentar para que experimentar coloca lá aí não funciona então assim é preferível gastar um dinheiro durante 10, 15 dias experimentando mas saber exatamente qual é o meu canal de venda e fazer ele bombar do que eu achar que o cara vai absorver e ele não vai e aí eu acho que a ideia é que não é boa porque eu não experimentei então tem que pensar nessa estratégia respondi? ai que bom próxima pergunta um cavaleiro aqui boa noite boa noite primeiramente parabéns obrigada muito boa a palestra que bom você fez a pergunta para a gente o que fazer se alguém já recebeu por exemplo vou ir para sua concorrente aí eu te pergunto agora o que você responde para esse cliente eu não consegui te ouvir direito o seu cliente pergunta vou ir para sua concorrente o que você responde para responder o que você viu no seu concorrente que eu não tenho para você ir atrás dele já começa a pesquisar porque o que a gente vê é o seguinte as pessoas não gostam de pesquisar e aí eu vou dar um exemplo para você eu passei para uma empresa fazendo consultoria que eu falei com o dono vamos fazer uma landing page para a gente pesquisar com os clientes como estão o serviço ele falou eu não trabalho com pesquisa eu falei como você não trabalha com pesquisa todo mundo trabalha com pesquisa você usa roupa você pesquisa se a roupa está boa se vestiu bem se depois da lavagem ficou boa se você vai no supermercado comprar iogurte você vai ver uma pessoa lá te dando um potinho de iogurte para você aproveitar anotando o formulário e a pessoa está absorvendo o software ela está consumindo o software então assim nem tudo que você dá para ela ela vai gostar de repente ela teve uma ideia melhor do que a sua e você não está ouvindo ela e aí comecei a colocar umas pulguinhas e hoje a gente está trabalhando já com pesquisas então assim uma pesquisa eu vou fazer um formulário no Google Forms e vou passar uma coisa simples ah o produto te atendeu o que você gostaria de ver nele porque quando você faz esse tipo de coisa não chega a esse ponto do cliente te ameaçar e ir para o concorrente porque você já sabe o que você pode com a margem de negociação que você tem com ele e o que você pode oferecer então usa isso a seu favor obrigada pergunta e esse daí eu conheço saiu fala Carlos boa noite boa noite eu tenho percebido que é mais confortável você negociar com potencial cliente o preço de que mostrar para ele o conceito de valor então quando a gente tenta vender uma ideia por assim dizer ou quando o cliente nos procura a gente logo de cara ele quer saber quanto custa como vai ser esse contrato quem vai redigir o contrato e na prática só depois que o preço foi definido é que a gente vai como desenvolvedor entender o valor daquilo para aquele cliente aí eu queria saber dentro dessa toda essa cultura que está permeada por vários anos como a gente agir quando a própria empresa tem essa visão e quando o cliente tem essa visão então aí você tem que tem dois pontos que você tem que ver um passo antes esse cliente está pedindo valor a vocês porque já teve uma experiência ruim com a empresa ou que ele teve uma experiência ruim com outra empresa porque tudo é contratação então vamos dizer assim se você não faz um contrato bem amarrado com o cliente e fala com ele tipo você vai pagar uma mensalidade tanto por mês aí de repente você coloca não mas agora vai ter um adendo quando você começa a fazer isso você começa a passar insegurança para o cliente então o que eu penso não é para você o valor o preço ele pode ficar acessível ao cliente só que ele tem que ter a consciência de que aquele preço ele vai poder só consumir isso é como se fosse drogado lembra do traficante você vai lá vai dar uma balinha gostosa para ele ele vai gostar da balinha vai mastigar a balinha ele vai assim não mas agora eu queria aquela com recheio aquela com recheio é um pouquinho mais cara entendeu lembra do mvp que você tem que fatiar se você for com tudo em cima dele ele não vai entender nada ele vai achar caro e ele sequer vai ter noção de onde que ele vai absorver aquilo dentro da empresa você assusta ele você joga tudo em cima dele ao mesmo tempo senta com ele conversa e fala bom quanto que você está disposto a pagar por essa necessidade há tanto esse valor fica muito baixo e se eu diminuísse o escopo e se eu entregasse duas funcionalidades que você já conseguisse fazer relatório e oferecer para o seu cliente seria interessante para você ah seria eu posso pagar e você já vai estar me entregando algo para fazer beleza assim você vai ganhando ele eu não faço contrato com empresa de um ano eu faço contrato de dois três meses por quê? porque eu entrego o valor para ele e ele fala não mas agora a gente precisa de você você não pode ir embora depois de três meses porque eu estou entregando o trabalho para ele e assim a gente ganha confiança a gente tem que conquistar a confiança então se o dinheiro está curto porque isso pode acontecer diminui o escopo mas entrega algo para ele e aí ele vai experimentando e vai querendo mais traficante não esquece é traficante mais alguma pergunta gente tem um amigo nosso lá boa noite boa noite parabéns pela palestra obrigada eu gostaria de saber na sua visão o quanto você por exemplo você possui um RP o quanto você vai no sentido de customização de um cliente específico para se adequar às regras de negócio dele mas nesse meio tempo você pode não utilizar essa customização em outros clientes eu gostaria de entender assim na sua opinião o quanto avançar nessa customização você vai ganhar valor com aquele cliente mas pode ser que você não tenha um retorno em cima daquela customização então a minha visão de RP é que é muito perigoso a customização ela tem que ser feita de uma forma que eu não comece a criar problema dentro do meu próprio sistema porque assim você tem um RP aí você customiza aí você customiza para um cliente customiza para outro para outro a customização que você fez para cinco clientes elas não te ajudam em nada elas não estão se integrando elas não elas tragam esse valor apenas para aquela empresa que fez a empresa tem que aproveitar isso absorver se isso realmente for bom e já colocar isso como um básico do RP para os próximos clientes se ela continuar dando abertura para eu customizar vai ter um ninho vai virar um um emaranhamento que aí você vai começar a mexer no código aí você quebra a coisa do outro cliente aí você faz um negócio bonito aqui e quebra outro que estava funcionando e ainda tem mais uma o diretor ou o CEO da empresa vem numa campus party e houve uma palestra falando que tudo agora é aplicativo e aí ele chega na empresa e fala assim acabou o RP nossos clientes agora vão usar aplicativo e aí? então assim o RP eu falei isso há dois dias atrás dando uma entrevista sobre transformação digital falando sobre TI bimodal o problema do TI bimodal não é o legado e o novo o problema é o planejamento que as pessoas não fazem até que ponto eu posso mudar o meu RP para atender cliente porque tem a estratégia da empresa eu não vou ter RP para o resto da vida dependendo do meu produto e serviço é muito melhor eu ter um aplicativo eu ter um tablet de qualquer área acessando do que ter alguma coisa rodando num computador então assim até que ponto a empresa ganha dinheiro e ela tem que aproveitar esse momento que ela está ganhando dinheiro já para começar a investir no que vai vir para o futuro porque senão ela vai ficar ultrapassada e aí quando ela fica ultrapassada que os clientes ficam engessados ela vai abre um outro CNPJ pega os melhores desenvolvedores daquela empresa joga no outro CNPJ e cria um app um aplicativo com outro nome e oferece para o mesmo cliente não é isso que acontece então assim o ERP ele tem que ter cuidado até que ponto ele gera receita ele gera cliente para a gente e até que ponto eu preciso parar isso e começar a olhar para o futuro para não criar um que ir com alguém e depois não conseguir avançar respondeu? mais pergunta? e o amigo do lado se empolgou coisa boa só uma dúvida sobre aquela parte que você falou sobre a gente copia preço mas dificilmente consegue copiar valor o que especificamente você queria falar sobre isso? queria dizer então por exemplo eu sou consultora de TI trabalho com transformação digital beleza você vai ver um monte de gente vendendo a mesma coisa mas se você ver histórico de trabalho de profissional você vai falar assim mas esse cara não era nem de TI e está vendendo transformação digital esse cara nunca foi nunca ficou dois anos dentro de uma empresa e está vendendo transformação digital então o que eu falo para você é o seguinte até hoje quando eu dou palestra faço evento se você quer ganhar valor veja com uma pessoa que já passou e já conhece aquilo para te passar experiência então valor é experiência se eu te disser assim Annelise eu vou te dar um fone sem fio que veio lá da China você não conhece a marca é super bom vai te atender eu vou falar tá ele vai me atender durante três meses isso não então eu vou comprar o da JBL porque ele vai demorar mais tempo o som é mais limpo e vai ver tá entendeu então assim eu posso comprar o de três meses porque eu quero só por três meses mas se eu tenho condição de investir em algo melhor eu vou fazer o melhor entendeu então essa é a diferença entre valor e preço aí você tem que encontrar o seguinte como que você vende valor para o seu cliente e não preço mais perguntas gente mais alguém tem um amigo aqui tem muito tempo ainda boa noite boa noite eu estava pensando fala mais perto do microfone certo na prototipagem na etapa da prototipagem quando você vai sugerir para o cliente algo que seja intrínseco muitas vezes sobre IHC sobre a usabilidade daquele programa ou daquela aplicação só que o cliente em si ele não gosta daquela parte visual que você está tentando propor ou daquelas funcionalidades como explicar isso para ele como convencer ele porque você acaba querendo ou não entregar algo que seja funcional que tenha agregado seu conhecimento e ele simplesmente quer do jeito dele você precisa fazer uma analogia com coisa que ele já usa então se você fizer uma analogia com coisa que ele já usa ele vai ver valor vai parar para te ouvir porque realmente tem gente que não gosta não assimila ou se não ele vai achar que você está tentando mudar a percepção dele de necessidade de oportunidade então tenta fazer de outra forma eu sou minha primeira profissão é pedagoga a gente a gente estuda para fazer as pessoas aprenderem de formas diferentes então tem aquele aluno que você vai botar o feijão vai fazer conta de somar e ele vai aprender tem outro que só vai ver aquilo como feijão e aí você vai ter que pegar tampinha de garrafa para ele fazer a mesma conta do outro então se você já usou uma abordagem para observa ele e vê que nova abordagem que você pode fazer que analogia você pode fazer para para pensar o seguinte quando você vai numa agência de publicidade que você tem lá a propaganda toda que vai ser usada na publicidade a pessoa que está ali comprando ele é dono da empresa ele não saca nada de publicidade mas quem está ali vendendo toda a publicidade que vai ser feita em cima do produto precisa perceber como essa pessoa é para poder atingir ele é isso que você vai ter que fazer aí uma pessoa formal é uma pessoa informal eu tenho que usar palavras diferentes com ele ele é melhor ele vê desenhos e acha melhor ou ele prefere que eu sento do lado dele e fique falando ele é melhor auditivo ou ele é perceptivo de repente eu vou ter que criar ou fazer alguma coisa que ele coloque a mão ou que ele veja um experimento para ele usar e ver valor naquilo então aí você vai ter que captar isso para conseguir chegar nele tá bom? mais perguntas gente? não? pode levantar o dedo você está na campus party fica com vergonha não boa noite boa noite como você escolhe um posto de gasolina para abastecer? como eu escolho? eu ando de Uber há muito tempo já olha a propaganda aqui mas eu escolheria galeria a gasolina o motor do carro eu tenho que ver o motor vai ser consumido vai consumir a gasolina eu vou consumir gasolina ou vou consumir álcool dependendo do meu momento eu vou querer botar álcool era mais barato ou a gasolina aditivada mas aí eu vou fazer medidas o que anda o meu carro anda melhor com a aditivada ou com álcool o que sai mais barato para mim ou o que melhora o meu motor e aí vai depender do meu momento é isso que eu falei dependendo do momento o preço vai ser bom dependendo do momento o valor vai ser bom se você conseguir juntar os dois você chegou no ápice que aí você vai atingir uma camada maior ok foi obrigado nada mais alguém acabamos gosto dessas pessoas corajosas boa noite boa noite a minha pergunta é como que você venderia um valor de um projeto que ainda não foi implementado em lugar algum então é difícil porque a gente sem saber é meio receita chutômetro mas assim você vai ter que desenvolver o mínimo para mostrar para essa pessoa investir vou dar um exemplo eu sou consultora hoje eu viajo os eventos pagam as palestras mas eu no início eu tive que pagar no meu bolso porque que eu tive que pagar no meu bolso porque as pessoas tinham que ver o conteúdo que eu tinha então eu pagava para as pessoas verem o conteúdo para um dia chegar aqui e mudar essa realidade então você vai ter que fazer um investimento mínimo como você faz para qualquer coisa se você vai comprar um carro vai fazer uma casa você vai dar um mínimo para depois você ir investindo o negócio é a mesma coisa você sempre começa sozinho desenvolvendo em casa aí você faz amizade com designer com cara de banco de dados aí você já monta uma startup é assim que se começa então o mínimo você vai ter que fazer poupável para ele ver então se é um aplicativo você vai ter que fazer o mínimo e o que gera valor porque se você fizer o mínimo e ele não vê valor ele não vai querer investir se você pegar lá o pitch elevator que é uma prática que lá na Vale do Silício eles usam para o investidor investir na sua ideia o que que faz em dois minutos ele investir na sua ideia ele sobe no elevador e desce com você e é o tempo que você tem para vender o seu negócio para ele se ele achar interessante ele fala beleza vamos aqui vamos conversar que eu quero saber qual é a sua ideia entendeu então assim ou você tem que ter o mínimo conhecimento e domínio do que você está vendendo ou se é algo experimental preciso do usuário traficante vai ter que desenvolver algo para a pessoa absorver experimentar e ficar com a experiência do usuário a experiência é muito boa entendeu a gente pega muita gente pela experiência obrigado pela comprovação nada terminamos mais alguém mais alguém tem é que a luz aqui não deixa eu enxergar nada eu estou igual o Gasparzinho aqui obrigado ajudou boa noite boa noite primeiramente parabéns pela palestra foi muito boa eu sou designer e eu fico acompanhando algumas percepções de mercados e tendência de profissionais de áreas distintas como marketing desenvolvimento cada vez mais se preocuparem com o usuário não necessariamente como um consumidor mas como pessoa para construir tudo ao redor daquilo como no seu processo você consegue passar essa visão para o seu cliente porque você vai acabar lidando com os clientes dos seus clientes como que é esse caminho como que você desenvolve então aí você tem no meu processo eu tenho que desenhar para ele todo o fluxo que eu vou fazer dentro da empresa então eu não chego na empresa falando vamos mandar embora vamos não o processo é vou olhar vou observar como é o processo da empresa como as áreas estão trabalhando vou ver os números como as pessoas estão absorvendo o trabalho dentro da empresa para depois ir propondo melhoria então assim eu sempre falo com as pessoas quando a gente quer abordar alguém você não convida uma pessoa para ir na sua casa e tratar ela mal ou você destrata ela ou abre a porta e põe ela para fora no momento que você convidou ela você quer ouvir você quer interagir então é isso que a gente faz eu trabalhei numa empresa que a gente eu trabalhei na empresa de comunicação e toda vez que a gente lançava uma home nova a gente abria para os funcionários para os parentes dos funcionários de ir lá e olhar a home e pessoas de vários níveis de instrução para a gente saber a opinião de várias camadas da sociedade então era engraçado que as palavras eram diferentes mas o significado era igual aí eu gostei desse bunny aí eu gostei do posicionamento desse texto aí eu acho que ficou meio confuso então a gente montava várias páginas várias homes e falava você gostou mais dessa ou dessa por que você gostou mais dessa e você pesquisa e a pessoa está experimentando quando a gente experimenta